O comando da 7ª SEI de Rosário logrou êxito após informações privilegiadas obtidas através de denúncia anônima acerca de comercialização de drogas praticada por Michel França Araújo, 32 anos, bem como do paradeiro de Damião de Souza, 33 anos, conduzido por quebra de condicional por um assassinato cometido aproximadamente 10 anos atrás. Na regional de Polícia Civil, nós conversamos com os conduzidos. Como é que foi essa broca aí? Não tenho nada a falar não, meu. Nada a falar não, né? Essa droga não é minha não. Essa droga? Essa droga não é minha não, fizeram fome e foja. Como é o teu nome? Não vou falar não. Não quero falar não, né? O que você acha que estão querendo fojar contra você? Tem inimigo? Tem inimigo não, né? Um tatuagem aqui pelo braço, foi apresentado só de cueca. Vamos tentar falar com esse outro rapaz aqui. Qual é o teu nome? Não dá pra falar não. Não dá pra falar não, né? Não dá pra falar não, né? As acusações aí contra você, procede ou não? Não, procede não, mas acusações. Sargento Pinheiro, que participou da operação no bairro Argentina, vai dar maiores informações sobre a prisão dos dois envolvidos, os dois suspeitos. Sargento, o que de fato aconteceu em relação a esses dois homens que vocês apresentaram na delegacia de polícia civil aqui na regional de Rosário? É, o majorzador comandante, ele recebeu denúncias que o Damião, fugitivo da penitenciária, estava com a pistola 380, que dias atrás tentou matar a esposa, e através da denúncia do endereço dele, a gente deslocou até lá e ele já ia pular o muro e foi pego. Só que ele não foi pego com a arma, mas segundo denúncia, antes ele estava com a pistola 380. Inclusive, ele é fugitivo também. E quanto o Michel? O Michel foi também denúncias, tráfico de droga, e na residência dele foi encontrado algumas cabeças de tof-tof, mas na verdade, vai verificar ainda se é tof-tof, se é craque. Algumas cabeças, em torno de 10 cabeças e informações também que ele trafica lá na região lá da Argentina. Sargento, qual o grau de periclosidade dos dois envolvidos? É, pelo fato de denunciantes falar que ele é o dono da boca de fumo, já sabe que boa coisa ele não é. Os caras são propícios a tudo, botam a arma na mão de menor para fazer assalto, tirar a vida dos outros, para gerar dinheiro para eles. E assim que o tráfico se movimenta para sustentarem eles, a vida que eles levam de ogias, de noitadas, em bares, é dessa forma. E a polícia está aí para coibir justamente essa prática e proporcionar mais comodidade, segurança para o cidadão de bem. Com certeza, aqui na Sétima CI o major prega muito isso, é a segurança de pessoas de bem. Quem não quiser andar na linha vai ter que ser desse jeito, na grade.